Bom dia! Bom dia, pessoal! Muito bem-vindos a esse sábado de meditação. Vamos deixar o pessoal enxergando. Sábado, quem é que acordou cedo para estar aqui conosco? Quem se dispôs a ir para o lado da cama, seis horas da manhã, num sabadão? Bom dia, Dani, Neuzinha, Paulinha, Marielle, Vanir, Estelinha. O pessoal está chegando. Nosso segundo sábado de confinamento. Espero, sinceramente, que tenhamos aí um final de semana de muita paz e rara. Deixa o pessoal entrar. Gente, não sei se vocês... Enquanto o pessoal vai chegando, né? Só deixando registrado aqui. Não sei se vocês perceberam que eu lancei um curso, né? Há uns cinco, seis dias atrás. Chamado Transformação Interior e Interações Energéticas. Que é um curso que fala... Bom dia, mãe! É um curso que nos ensina tudo o que nós precisamos saber sobre energia. O que é energia? O que são chakras? Como é que as energias fluem na minha vida? Quando eu estou me relacionando com você, como é que a gente interage energeticamente, seja fisicamente ou não. Relações sexuais, energias sexuais. Falo sobre espiritualidade, sobre o preparo, para que a gente possa se tornar canal de luz, né? Uns para os outros, para a Terra. Transmitir energia com a palma da mão, como é que a gente transfere energia. Falo de Kundalini, autoconhecimento, relacionamento. Enfim, um montão de coisa. Esse curso, a gente está mantendo um desconto bem bacana nele, para esse período agora da quarentena, para todo mundo poder aproveitar. Então, dá uma olhada, quem não viu ainda, né? Chama Transformação Interior e Interações Energéticas. Está com 15% de desconto agora, durante a quarentena. Por quê? Vão ter nove horas de aula gravada, que aí você aproveita a quarentena para assistir. E depois, um ano de encontros ao vivo, online, igual esse que a gente está tendo, mas só que exclusivo para quem estiver fazendo o curso, né? Só que interativo. Eu vou responder as perguntas, a gente vai bater papo. Enfim, é um outro aplicativo que a gente usa, onde a gente pode interagir. E aí, vai ter um ano para a gente estudar junto, tá? Então, aproveita, corre lá, aproveita a quarentena. E depois, quem quiser saber, me manda inbox, que eu mando o link, tudo direitinho. Mas, isso foi só enquanto o pessoal está entrando aí, todo mundo chegando. Agora sim, vamos iniciar o assunto do dia, né? Hoje, gente, nós vamos trabalhar a palavrinha servir. O que é servir para nós? Muitas vezes, a gente confunde trabalho com serviço. Peço licença para vocês, gente, que eu continuo resfriado, então, respechado, né? Para quem está assistindo, mas, de vez em quando, eu tenho que ir me limpando aqui. Trabalho com serviço. Trabalho é aquilo que eu faço em busca de uma remuneração. E essa remuneração nem sempre é uma remuneração material. Eu posso trabalhar por um salário, como eu posso trabalhar em troca da sua atenção. Eu posso trabalhar quando eu estou fazendo algo para receber a sua gratidão e seu trabalho, né? Aparentemente, eu estou lhe servindo, porque eu não estou lhe cobrando, mas se eu estou buscando reconhecimento, gratidão, atenção, amor, se eu estou buscando qualquer coisa que seja em troca, é um trabalho. É um trabalho que, ao invés de ter uma remuneração material, eu estou buscando uma remuneração emocional, tá? E o que é servir? O servir é um ato de amor. O servir é aquele momento em que, realmente, né, absolutamente não há interesse em nenhum tipo de retorno. Você não quer que a pessoa seja grata, você não quer que a pessoa reconheça nada. Você simplesmente ama e, por amar, você quer servir, você quer ser útil, você quer ser um canal do bem na vida daquela pessoa. E o momento atual pede mais do que nunca, né, que a gente aprenda a servir. E que a gente aprenda a deixar de lado o nosso ego, para nos colocarmos inteiramente. Desculpa, não estou com corona, tá, gente? Isso é só um resfriado mesmo, por conta de... Até nem é tanto, é mais alérgico, por conta do horário. Então, esse momento está pedindo que cada um de nós aprenda a servir, que cada um de nós aprenda a se desprender de toda essa vaidade, de todo esse ego e oferecer, né, de que forma eu posso ser útil para o outro. O que eu posso fazer pelo coletivo. Só um minuto, gente. Desculpa, voltei. Então, o que eu posso fazer pelo coletivo? Mas fazer de forma totalmente desinteressada. Sabe aquele ato de amor que você não pensa porque você está fazendo? Você não vai colocar ele na rede social. Você não vai fotografar e postar dizendo, olha como eu sou boa, né? Porque isso não é servir, isso é trabalhar. Eu trabalho em troca de sentir que o outro me reconhece como boa. O serviço para ser um serviço. Para que a gente possa ser canal de uma energia maior. Ele tem que ter essa característica do total desinteresse, de você nem perceber o que você está fazendo. Fazer unicamente por amor. E hoje nós precisamos desse serviço. Porque quando eu estou trabalhando, eu estou contando com a minha energia. Mas quando eu estou servindo, eu estou sendo o canal de uma energia maior. Eu estou me abrindo para ancorar toda a luz que está descendo no planeta, que quer fluir através de mim, que quer se espalhar pela terra. E aí eu me torno capaz de ancorar, de dar suporte, né? De suportar essa energia e compartilhá-la com as pessoas. Mas como que eu vou ser canal de algo maior se o meu interesse for unicamente aqui emocional ou físico, né? Então, hoje nós vamos buscar juntos esse afastamento do ego. Tirar um pouquinho, deixar de lado os nossos interesses, para que cada um de nós, nessa manhã, possa ser um canal de algo maior. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Quem está com o celular aí, silencia teu celular, para ele não tocar notificações, né? Tudo bem que ninguém mente ligar às seis horas da manhã, mas notificações entram. Então, silencia teu celular. Silencia tua mente. Fecha teus olhos. Inspira. Solta o ar pela boca. Se deixa esvaziar por completo na tua expiração. À medida que o ar vai saindo, deixe que esse ar leve embora tudo aquilo que lhe oprime. Se houver algum medo, que esse medo saia pela tua expiração, ansiedade, tudo de negativo vai embora. E vai ficando só uma sensação de paz, de descanso na alma, de serenidade. Nós vamos nos despir. Não fisicamente. Nós vamos despir a nossa alma de tudo que encobre a nossa luz. Nós vamos despir a nossa alma de toda a vaidade, de todo o orgulho. Imagina que é como se você fosse tirando camadas. Camadas de roupa, camadas de pele. Eu me desvisto de tudo o que for orgulho em mim. Eu me desvisto de toda a vaidade em mim. Neste momento, quero estar unicamente como filho de Deus, como luz, como essência divina. Deixo ir todas as expectativas da minha mente. Deixo ir toda a ansiedade. toda aquela ilusão de que o outro precisa prestar atenção em mim, me achar bom ou boa. Eu deixo ir. E acesso em meu interior, o lugar onde sou a essência. Sou luz, sou um com Deus. Curve simbolicamente a tua cabeça. Curvar a cabeça é um ato de humildade. Então, curve a tua cabeça. Imagina que no alto da tua cabeça, aqui no cocoruto, você abre um círculo, abre um espaço, como se destampasse o alto da tua cabeça. Para que neste momento, a luz que vem do alto, a energia divina, sagrada e eterna flua por dentro da tua cabeça. Flua pelo teu corpo. Te faça canal de um amor maior. Te faça canal de Deus. Então, sente-se fluxo intenso. É como se o sol se derramasse inteirinho pelo alto da tua cabeça. só que esse sol derrama amor. Derrama uma intensidade de amor tão profunda que no fundo do teu coração você começa a se sentir tocado e a entrar em estado de amor. no estado de amor você não ama uma ou outra pessoa com exclusividade. No estado de amor você simplesmente ama. Você se torna canal deste amor que vem do alto. E você ama. Ama todos que se aproximam de você, ama todos que vêm na tua mente ama os animais, ama os pássaros, ama as águas dos rios, o vento da montanha. Simplesmente ama indistintamente. Sinta esse fluxo. A luz entra pelo alto da cabeça, se derrama pelo interior do teu corpo, se instala em teu coração e a partir do teu peito se espalha para tudo e todos ao teu redor. E de cabeça curvada, totalmente destituído da vaidade, do ego, do orgulho, da ânsia de reconhecimento, de tudo isso que nos prende e nos limita, você entra em contato com a presença de Deus em você. Bem baixinho, lá no fundo do coração, conversa com ele e diz Senhor, faz-me instrumento do teu amor. ensina-me Senhor a amar sem medidas. Ensina-me o amor que nada cobra, que tudo dá. Ensina-me o amor que serve, que se entrega, que não busca nada para si. Nesta manhã faz de mim teu instrumento Senhor. Eu ofereço meu corpo, minha alma, meu pensamento, minhas emoções, eu ofereço tudo o que sou para me transformar em canal. Enquanto faz isso, mantenha as palmas das mãos abertas diante de você, ou viradas para a frente, ou pousadas na tua perna, na tua poltrona, mas sempre abertas. e sinta que essa luz que entra pelo alto da tua cabeça, que vem direto do coração de Deus, que vai para o teu coração e se espalha, derrama-se também pelos seus braços e mãos, e pelas palmas das mãos e pelas pontas dos dedos. você irradia amor. Que esse amor possa alcançar todas as pessoas que estejam se sentindo sós nesta manhã. que onde houver solidão, esse amor alcance, acolha e cure as feridas. Simplesmente ofereça. Não é preciso que ninguém saiba que é você quem está oferecendo esse amor. Não é preciso que ninguém lhe reconheça nem venha lhe agradecer depois. você unicamente é um canal. Individualmente não podemos fazer quase nada. mas quando deixamos nosso ego de lado e nos tornamos canais desse amor maior, tudo é possível porque então não sou eu quem vivo, mas é Cristo, é Deus, é o sagrado que vive em mim. Não sou eu quem realizo minhas obras, mas Deus através de mim. então nesta manhã sinta nas palmas das mãos que essa luz que você irradia não vem de você do seu ser ilimitado, vem de Deus e flui através de você. e então eu peço que você visualiza o nosso planeta visualiza a terra esse globo azul como se ela fosse pequenininha um globo que cabe na palma das suas mãos olhos fechados visualiza a imagem que você tem da terra como uma pequena esfera na palma das suas mãos e com a palma da mão você vai fazer movimentos de quem está cuidando da terra enchendo a terra de luz Senhor faz-me nesta manhã teu canal que eu possa envolver todo o planeta no teu amor na tua graça na tua misericórdia na tua alegria faz-me Senhor teu instrumento e vai mexendo as mãos nossas mãos carregam energia na palma da mão na ponta de cada dedo nós temos chacras pontos que transmitem energia então vai mexendo as mãos vai envolvendo a terra unicamente com a intenção de amar de cuidar de servir envolve teu planeta envolve todas as pessoas e deixa teu coração disponível porque se houver algo de prático que você possa fazer pela humanidade que teu coração sinta neste momento Senhor como posso ser útil como posso servir em cada dia da minha existência como posso servir tua vontade como posso obedecer os teus designios o que posso fazer Senhor qual meu dom que o Senhor espera de mim ensina-me a servir em silêncio a servir com humildade a servir com amor incondicional ensina-me Senhor a ser útil aos seus planos obedecendo unicamente a tua vontade e não a minha ensina-me Senhor afasta de mim todas as minhas exigências e cobranças afasta de mim toda a vaidade e ensina-me a servir Senhor eu me coloco de cabeça curvada nesta manhã diante da tua luz pedindo faz de mim teu instrumento que além do meu trabalho além daquilo que eu faço naturalmente como ser humano que eu sirva que eu canalize tua luz que onde eu chegar eu seja uma fonte de bênção que por onde eu passar eu leve a harmonia perceba a luz aumentando fluindo cada vez mais preenchendo teu coração escorregando pelos teus braços transbordando transbordando pelas suas mãos quero servir Senhor quero amar quero ser teu instrumento através de minhas mãos de meus olhos de meu coração abençoa Senhor a todos os meus irmãos abençoa a terra abençoa cada ser vivente Senhor e para intensificarmos esse compromisso de servir nós vamos juntos aqui ouvir a oração de São Francisco mas vamos ouvi-la com os olhos fechados com as mãos abertos para que durante os minutinhos dessa oração estejamos profundamente conectados uns aos outros nesse exército de luz meu coração se une ao teu uno meu coração ao teu coração coloco minhas mãos nas tuas e juntos oramos e juntos servimos e vemos a terra se iluminar se concentra dentro de vossa paz onde houver pode que eu leve a luz onde há desporto a que eu leve a união onde houver onde houver que eu leve o recado onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver onde houver que eu leve onde houver o recado que eu leve o recado que eu leve se há desespero que eu leve a esperança onde houver onde houver onde houver o mestre o mestre faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado o mestre o mestre faz o que eu procure mais compreender do que ser o mestre o mestre o que eu sempre procure mais amor mais amar que ser amado o morte o que eu e o que eu venho e o que eu é é é venho que eu venho E é o vento que nós nascemos, que nós nascemos pra vida eterna. E é o vento que nós nascemos, que nós nascemos, que nós nascemos. E é o vento que nós nascemos, que nós nascemos, que nós nascemos. E é o vento que nós nascemos, que nós nascemos. E é o vento 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 que nós nascemos. E que nós nascemos. Que nós nascemos. E é o vento que nós nascemos. E é o vento que nós nascemos. E é o vento que nós nascemos. Gente, a energia está tão boa. Eu sinto tão unida essa energia de todos nós. Eu não tenho vontade de terminar essa live. Tenho vontade de ficar aqui muito tempo. só pra gente manter essa conexão. Então, eu vou desligar. Eu vou encerrar. 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 Legenda Adriana Zanotto